Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou trazendo pra vocês com exclusividade o remake de Destroy All Humans, One Giant Step on Mankind. É o remake do Destroy All Humans que a Xbox Live Gold está dando aí nesse mês. Eu consegui uma demo do game lá pelo GOG.com, eles mandaram uma demo exclusiva pra gente. E eu quero mostrar pra vocês aí as diferenças gráficas e também que o jogo está em português brasileiro pela primeira vez pra gente poder entender um pouco da história do jogo. Tô jogando a versão do PC, que é a única que tá disponível a demo. Vou dar um novo jogo aqui. O comecinho do game é aquele tutorial básico. Comandos, reconhecimento da jogabilidade, reconhecimento do terreno, a gente vai brincar um pouquinho aí com os animais, os moradores da fazenda. Igualzinho é o começo da versão do Xbox clássico. Só que claro, com gráficos bem melhorados. Ah! Orthopox to Crypto Sporidium 137 Come in, Crypto Sporidium Crypto here How's the view From the safety of the mothership? Very funny Let's just say I'm glad I'm up here And you're down there Loathsome little planet Now, Crypto To ensure this invasion runs smoothly It is imperative If we identify the dominant life forms on this world Those lactating bovoids are likely candidates Surely you don't mean those foul smelling gas bags beyond the fence Yes, I'm afraid I do But they're covered in nipples Now, Crypto Sporidium Humor dessa série é o que faz ela ser divertida, cara Vamos lá Ah, a jogabilidade tá bem melhor do que o Xbox clássico Bem melhor Usa analisador para ler as mentes Expressione Y Beleza Cara, graficamente tá bem bonito, cara Analise outra vaca Ok They eat with their mouths I think I'm going to be violently ill Attention Earth creatures This planet is now part of the Furon Empire Your benevolent masters welcome you At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research The procedure will be protracted and invasive Do you have any objections? Earth creature I am addressing you Respond or be vaporized I don't care how many stomachs you have I don't have time for this Bora, continuando aí Eu gosto muito do humor dessa série, cara Mano, a física melhorou demais, cara Nossa É um remake, praticamente, cara 10 a 0 na física do jogo original Muito legal A modelo dos personagens também Espera um minuto Isso não é steak Isso é... Holy mother Martha, dê-me a shotgun Os efeitos da arma estão lentais, cara Até que estare o DNA Estare o cérebro pronto Collecte the furon, dear, eh? Harold, come on back You gotta see this They got a talking horse on the TV I ain't never seen nothing like AHHHHH Lil' Green Spaceman AHHHHH I am not green Bora Contando que o escudo tem energia Quando você é atingido, eu troco a energia do escudo A barra do escudo fica vermelha Ok, beleza Vamos lá Mate todos os fazendeiros Ah, cara Ficou bem legal a jogabilidade Esse jogo aqui tá saindo, acho que 150 reais Na loja do Xbox Esse remake Acho um pouco caro O valor de um remake Que também não é Dã-grandes coisas Não, é algo legal Mas também é algo que eu pagaria 150 reais Vamos ver se a gente consegue Através da PHQ Trazer pro nosso canal Nossa, que soro Pronto What is that? Let's do it with a bagel Crypto That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft If those P-brains were to get their hands on your quantum deconstructor They could rip a hole in the space-time continuum Bora Oh, a furonite Vaporize-se, Crypto Ah é, eu tenho um jetpack Olha que foda Mate a esposa do fazendeiro usando uma galinha Respeita-se Crypto Ae Deu outro Tá ali Ah, já decorei o jogo Já Aí, rapaz Vou deixar a esposa do cara viver Vou pra minha nave Agora vai começar a bagunça, moleque Vou tacar fogo em tudo, cara Então, vá em frente e comece a disparar Destrua todos os bairros Vá em todos os bairros Bomba os seus bairros Voltando para a idade de estrangeira O que é que acabou o gasolina? Ae Ah, tem várias armas, ó No começo só tem essa Eu estou subindo, Cripto. Que delícia. Ih, está vindo o exército, mamãe. Perda, cara! Perda, perda, perda! Eu não sei, mas eu já disse. Eu não sei, mas eu já disse. O joe McCartney é bom como o joelho. O joe McCartney é bom como o joelho. Oh, ótimo! O complexo indústria militar humano. Não podemos permitir eles alertar seus líderes à nossa presença. Exterminem-los! Agora! Abre o fogo! Cripto! Eu, por aqui, dou-lhe uma visita. Destrua todos os humanos! Evite danos ao escudo. Veja! Há mais para o norte do que os buchos! Bora, bora, bora. Bura, bora, bora! Deve danos ao escudo de arreglar qualquer um humano! Há, que interessante... Ah, que interessante Pode lhe dar a energia de um almo, legal Ah, isso aí é bacana Vem, vem Ae A gente pode lhe dar a força vital de um humano, né Ae Ae, boa Cara, é muito bom esse jogo Eu não achei o de 2003 lá, o do Xbox clássico tão bom, mas esse aqui, esse remake tá muito legal Boa Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os detetives de alienígenas Tá aí galera Demô do Destroy All Humans remake Da THQ Nordic Feito pela Black Forest Games Se vocês curtiram Deixem o likezão da massa Se inscrevam no canal Pra acompanhar mais conteúdos como esse Um forte abraço Fiquem com Deus Valeu Falou Fui A CIDADE NO BRASIL